vídeo de hoje nós vamos ver quantos chinelos são necessários para parar um tiro de diversos calibres para fazer esse vídeo de hoje eu tô aqui um clube diferente um clube que eu estou conhecendo hoje um cara muito especial fala Andrei obrigado pelo convite Andrei é advogado tem um canal de tiro também muito bacana explica sobre legislação também tem vídeo entretenimento recomendo para todos vocês que gostam do canal de tiro assim que terminar vai lá que a gente vai gravar um vídeo muito legal para o canal dele vendo aí o efeito do capotamento do projeto né a gente vai saber vai saber lá no canal dele e o Andrei trouxe várias coisas muito bacanas aqui que a gente vai usar no vídeo de hoje vamos mostrar para a galera a gente vai usar uma 45 uma calibre .40 versão carabina um fuzil 556 g2c 9 milímetros e também um 357 magna e como sempre a gente vai começar do mais fraco para o mais forte vamos filmar tudo em super câmera lenta e vamos descobrir quantos chinelos são necessários para parar cada um desses calibres lembrando que como tudo nesse canal são testes subjetivos vai variar de acordo com munição de acordo com ponto é uma coisa simplesmente para entretenimento nós estamos aqui no clube de tiro local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste vou mostrar para vocês aqui o sistema que a gente fez né para poder colocar esses chinelos em pé agradecer meus parceiros do guia das coisas sempre salvando fizeram aqui ontem na hora esse sistema genial aqui para gente deixar todos os chinelos em pezinhos bem fixos e bem alinhados para a gente conseguir fazer esse teste então nossos chinelos alinhados nós temos 12 pares seja 24 chinelos e eu acredito que nada vai atravessar tudo mas vamos saber agora qual que é a primeira que a gente vai usar e andrei g2c 9 milímetros essa arma foi toda modificada para quem tem ela e vai estranhar um pouquinho foi colocado red dot e feito um estilo aqui na tala lanterna alguns frezamentos no ferrolho toda customizada né o daquilo que a ponta que a gente vai usar e a munição essa aqui é uma munição recarregada com ponta de 125 grans mas com carga plena é tão forte quanto a munição original claro que com as características do projeto diferente por não seja aquietado é chumbo pintado a pôr pintado quer fazer as honras irmão vai lá você vai lá vamos lá um disparo nosso primeiro lugar até com red dot aqui arma aberta pista fria vamos ver aqui quando se varou andrei será que já parou tudo não lançou bastante viu o louco olha só um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez onze parou no décimo segundo achando que eu não comprei chinela o suficiente e aqui ele já começa a ficar um pouco mais rasgado de lado né provavelmente ele já capotou é aqui da para ver certinho a marca do projeto ele tira uma lasquinha aqui tá vendo a marca dele em pézinho aponta e capotando com precisão né porque ainda continuou o chinelo ele como ele é de borracha né provavelmente o projeto O projétil quente, ele esquenta e depois que o projétil passa, ele comprime de novo. Então não fica aquela marca igual no papel. E deve estar por aqui, o projó, no meu pé. Olha só. Agora ele está pintado de azul, não teve deformação nenhuma. Olha, eu confesso que eu fiquei surpreso, achei que ia segurar bem mais. O fato deles não estarem compactos também, acho que tem uma diferença, né? A marca dele de lado, tá vendo? Bom, agora vamos assistir na câmera lenta e eu filmei a 12.000 frames por segundo. Estava até chovendo agora há pouco, fomos abençoados com um solzinho aqui, um mormaço. Vamos ver como é que ficou isso aí. Como vocês sabem, quanto mais lento a gente filma, né? Menos qualidade fica a imagem. Dá pra ver a fumaceira ali, ó. Projeto chegando, impacto no primeiro. Esse ângulo aqui não ficou muito bom, só dá pra ver os chinelos amassando ali, tá vendo? Até o último que bateu, né? É, até o lugar que você encaixa o pé, a cápsula voando. Depois de um mó tempão, a cápsula é bem mais lenta. Acho que dá pra melhorar bastante esse ângulo. Bom, agora a gente vai pro 38, que tem uma energia bem semelhante ao 9mm, né Andrei? Um pouquinho mais fraco, a gente acabou errando na ordem, mas vamos seguir o protocolo aqui. E o 38 a gente tem munição D-38 e D-357. Então a gente vai atirar com o 38, depois com a 40, depois voltar pro 357. Depois vai atirar o 38 no 357, mas não consegue atirar o 357 no 38. Tanto porque o Projeto não cabe aqui, também o tambor não foi feito pra suportar tanta energia, né? É, na verdade se a gente olhar aqui, ó, a principal diferença do 38 com o 357, só muda o tamanho do estojo. Vai um pouco mais de pólvora. Isso. O diâmetro do Projeto é o mesmo. O que muda é o tamanho do estojo, ele é um pouco mais comprido e também a espessura da parede do estojo. Pra aguentar mais pressão. E é um tiro muito mais forte o 357 do que o 38. É praticamente o dobro de energia, né? Você vê que eu tô um pouquinho mais de pólvora, faz com um disparo. Só a título de curiosidade, no 38 a gente usa na faixa de 4 a 5 grams de carga de pólvora. No 357 usa 14. 14? 14, 13.8, depende da carga. Então acaba sendo até quase 3 vezes mais pólvora do que uma carga de 38. O sol saiu, a gente não vai conseguir filmar mais a 12 mil frames por segundo. Mudei pra 6, agora vou pegar esse impacto inicial aqui da ponta no primeiro chinelo só. Pra gente ver como é que é esse contato aí, se ele se reverbera, alguma ondulação, como se fosse na água pro resto do chinelo. Enfim, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa interessante. Fazer as honras, Andrei? Já tô vendo um pedaço caindo de chinelo aqui. Olha só como ele desviou, se liga. Pegou aqui, né? O primeiro, o segundo, bem alinhado. Aqui ele já começou a ir pra direita, ó. Será que é por causa do raiamento? Isso, ó. Ele ainda tá reto, ó. Você vê que o outro aqui já tinha capotado. Reto. Foi vindo pra direita, retinho. Pode ter sido o ângulo que eu estou aqui por causa da câmera. Pode ser o ângulo do disparo. Pode ser também, o ângulo do disparo, né? Sobraram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, dezesseis chinelos pra parar um disparo de trinta e oito. A gente falou que a energia é mais fraca, mas acho que foi porque ele não capotou, né? Não capotou. Que perde muita energia. Então, ele consegue penetrar mais porque ele tá indo na posição correta. Tomei a seis mil frames por segundo, bem fechado. Ó, mesmo assim é muito rápido, olha só. Passa muito rápido. Eu não consigo notar, pelo menos nessa telinha, nenhuma coisa muito diferente do esperado. A gente só vê ele entrando rápido, depois a vibração dos chinelos seguintes. Próximo, eu vou fazer um ângulo diferente agora, Andrei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera lenta ali atrás e vou filmar ela em primeira pessoa aqui pra pegar o projétil saindo da ponta do cano. Agora é a... Que é bem legal. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bank Energy Drink, patrocinador oficial aqui desse canal. Além de ser o melhor energético do mundo, como eu sempre falo, não tem calorias, não tem carboidratos, não tem açúcar, não tem corante artificial. Além disso, é saboroso pra caramba. Lembrando que todos vocês têm desconto em todos os produtos da Bang. Então esse meu código está aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Estamos mais do que juntos. Esses vídeos mirabolantes só são possíveis graças a vocês. E de volta pro vídeo. Agora a gente vai dar o disparo com a carabina 40, ó. Posicionei a câmera lenta naquele ângulo em primeira pessoa. Filma ali, o Andrei vai dar o disparo. Missão jaquetada. Ah, achei que tinha varado tudo, mas não varou. Era essa bolinha aqui, ó. Quando eu olhei rápido, eu achei que tinha varado tudo. Vamos ver quantos foram. Quase em cima do outro, ó. Já percebe como um buraco é mais largo. Também essas aqui eram ogivais, né? Essa aqui ela é... Pepe, Pepe. Camisado total ponta plana. Mas o diâmetro também é diferente, né? Sim. Essa é 9 milímetros, o diâmetro da 40 é 10 milímetros. É um milímetro a mais. Aqui tá de lado, ó. 100% de lado, olha só. Aqui saiu pela lateral, ó. Desviou. Aqui ele já capotou? Capotou forte. Aqui ele capotou e desviou. Vamos dar mais um centradinho pra ver quantos para? Esse foi bem centrado, né? Mas capotou e desviou. Vamos tentar dar mais um. Se não der, a gente vai pra próxima. Que velocidade que sai essa aqui, Andrei? Não, mais ou menos a 40. Foi CPS que sai essa aí. E TPP, eu acho que dá uns... A 40, eu não tenho nem ideia. Dá uns 950 FPS, mais ou menos. Será? Nem supersônico? Não. É muito pesado, né? É que na 40 dá mais, né? É que na CTT dá mais, ponta do tamanho do fone. Ou já vai pra 4.5? Não vou nem filmar com a câmera lenta, só pra gente ver se a gente consegue fazer parar sem desviar, pra contar quantos foram. Engraçado como ele desce, ó. Pegou um pouco acima do Andrei aqui. E, ó, você vê que nesse chinelo, ó, ele já tá se aproximando. Aqui já tá de lado. Aqui ele juntou os três tiros e fez essa cratera. É esse ou esse, ó? Eu acho que pegou no mesmo lugar que o outro. Saiu pelo mesmo lugar, ó. Será? Saiu pelo mesmo lugar. Nossa, idêntico. E os tiros foram em lugares diferentes. Aqui, ó, você vê que ele já juntou os três buracos aqui. Bom, não vai dar pra contar. A CT, ela tá desviando muito aqui pra esquerda. Mas provavelmente ia parar nos 15 chinelos ali. Ou menos, né? Porque tá capotando. A 40, ainda mais com a ponta ETP, ela não tem tanto poder de penetração. Então, acho que ficaria na casa ali de uns 12 também, 12 e 13. Vamos de 45? Bora. Essa aqui tá ultra customizada também. 45. Ela recebeu um banho de cromo. 911. Nitrito de titânio no cano. Tá linha modificada. Uns alívio de gatilho. Boa. Alívio aqui em cima também. Agora, vamos lá. 45. Mesma ponta, chumbo pintado. Ogival. Terceiro aqui já tá de lado, ó. Pouquinho, mas no quarto tá totalmente de lado. Ó, capotadaço. Aqui desceu um pouco. Ô, louco. Aquela entrou reto? Entrou reto de novo. Olha só, ela dobrou esse. Ah, é o ângulo aqui, ó. Ela bateu de lado aqui. É, bateu de lado e bateu nesse. Olha só, ainda raspou nesse aqui, ó. Olha a diferença do quinto chinelo totalmente de lado pro sétimo chinelo. Já de frente de novo, né? Como ela fica totalmente sem aerodinâmica nenhuma, um ela bateu de lado, o outro ela bateu de frente também. Pô, ia ser muito legal se a gente conseguisse filmar isso. E a gente vai, no vídeo do Andrei, você vai conferir depois desse aqui. Esse aqui é um teste de entretenimento. E no começo dele, a gente vai focar em tentar pegar esses capotamentos com a super câmera lenta. Então, vamos dar continuidade aqui, porque a gente tem de próximo. A gente tá mexendo o mínimo possível. Nossa, olha o tamanho dessa cratera aqui. Tá louco. Olha só o tamanho desse buraco. Nossa, é bizarro, né? A diferença de energia. Era Ponta Oca essa município? Ah, tá explicada a cratera ali. Olha só quem tá aqui. Cogumelinho aqui, ó. A deformação da Ponta Oca. Que legal. Só tava paradinho aqui, ó. Então parou mesmo. Não foi que ela desviou. 9, 4 menos 9. 15. 15. 15 chinelos pra parar um 357 Magno. Pra você ver, a borracha de chinelo não tem resistência nenhuma. Tão mole. E mesmo assim, o projétil... E jaquetado ainda, né? O projétil conseguiu expandir. Agora vamos pra estrela? Bora. A estrela do vídeo tem que varar tudo. Bom, agora a estrela do vídeo. Nem usei na thumb. Foi o over delivery esse aqui. T4. Também todo customizado, ó. O Andrei também é metido a MacGyver. Customizou aqui o carregador. Aqui a coronha também, né? Tá diferente. Retém de ferrolho. Fiz uma customização geral aí. Colocação de luneta. Handguard. Essa luneta aqui, eu... Me sinto no cofre do último negócio. T4, você nem falou, né? Da munição. Calibre 5.56. 5.56. Essa ponta aqui. Essa é uma munição recarregada. A ponta de 55 grams. Tá com 24 grams de 1.29. Você falou que é uma ponta mais sólida, né? Ela tem mais penetração. Isso, é uma ponta monolítica. Maciça. Lá tá um usinado. Então, ela é bem perfurante. E essa carga que nós passamos no Crona agora há pouco, ela tá dando exatamente a mesma velocidade da munição original. Então, é como se fosse um tiro de munição original. Uns 3.000 FPS. 3.000 FPS. É rápido. Ainda dá quase três vezes a velocidade do som. Vamos lá. Fase Mach 3. Foi muito rápido. Caralho, que susta desgraça. Andrei, pode dar o outro? Falou vai, eu atirei. Pode, mas peraí. Vamos ver o chinelo primeiro. Olha só o tamanho. O tamanho do buraquinho. Caraca, eu mirei aqui, ó. É porque ele tá colimado pra 50 metros. Olha aqui que da hora, capotado aqui, ó. Olha isso. Olha, perfeito. De ladinho aqui, ó. Olha essa. Então, vamos lá, ó. Um quinto chinelo. 100% de lado. 100% de lado. Olha, o buraco foi aumentando. E um detalhe, barulho, ó. Aqui, olha o tanto de material que veio do outro chinelo. Sim, ó. Como ele carrega, ó. Os outros calibres não fizeram isso. Olha só, o tanto de estilhaço. Nada fez isso. Ah, eu acho que eu sei por quê. Porque mesmo de lado, capotando, ela tá girando ainda no eixo. Sim. Então, esse próprio giro deve arrancar vários pedacinhos, assim, quando passa. E muito rápido, né? É, e lança aqui. Talhou o chinelo aqui, saiu pra esquerda. Acho que a gente pode tentar dar mais uma, hein? Mora. Vamos ver na câmera lenta? Não vai dar pra ver nada na câmera lenta. 3.000 FPS, filmando a 6. A gente vai dar mais um disparo. O Henrique, nosso parceiro da Lumishot. E aí? Quem lembra? Beleza. Dos melhores alvos do Brasil, pra quem não conhece. Lumishot, pesquisa lá. Deu a genial ideia de simplesmente virar. Agora aqui a gente tá com todos esses chinelos da frente aqui praticamente virgens. A gente vai dar esse disparo com o T4. Pode ir. Nossa, já vi um capotamento sinistro ali. Como ele entrou aqui, ó. Quase não dá pra ver o furo. É, ele comprime demais, né? A saída também, olha isso. Cirúrgico o negócio. Porque ele é bem pontiagudo, né? Além de ter um diâmetro bem menor de tudo que a gente tem. Na olhada. Aqui, ó. Olha esse aqui, ó. A marca perfeita. Quinto, sexto chinelo. E olha só os estilhaços aqui, ó. Nossa. Aqui, aqui, saiu por cima, olha só. Isso quer dizer, podemos concluir que sim, ele capota, mas não é com precisão, porque tá desviando. Verdade. Olha só. Aqui ele já saiu, ó. Possivelmente, em altíssima velocidade, vai dar pra ver ele sair na câmera lenta, porque eu posicionei dessa vez aqui no lado esquerdo, já pensando que ele poderia repetir e sair pelo mesmo lado. Vamos assistir ali. Nossa, é muito rápido, ó. Não chegou nem a fumaça aqui do cano, o projétil já saiu ali, ó. E o primeiro chinelo nem balança. É. Quatro frames, ele já tá saindo ali no topo daquele. E é só o vulto, ó. O projétil já saiu do quadro e começa a chegar a fumaça aqui, ó, da boca do cano do disparo. Antes de finalizar, a gente vai dar um último disparo agora. A gente vai colocar uma distância maior, ver se o projétil estabiliza e ver se dá alguma diferença se ele capota menos, se ele consegue atravessar a cilha sem capotar. Pela nossa experiência aqui, ó, no máximo no quarto chinelo ele já tá capotado. Ah, acho que é cortado pro Henrique. Deu aí. Ou, errei. Em cima. Aqui, ó, pegou a esquerda. Dois, três. Ó, já melhorou, porque você vê que aqui ele já tava capotado, ó, no quarto. Eu tinha comentado aqui no quarto ele tá retinho, ó. Aí capotou no quinto. É, melhorou um chinelo. Já deu uma estabilizadinha a mais por conta da distância. Olha que louco aqui. A fumaça de chinelo lá no meio. Não vi nem o projétil nessa imagem. Bom, finalizar o teste de hoje. Concluindo aproximadamente aí 15, 16 chinelos, a gente conseguiu parar todos os disparos de revólver, de pistola. O resto foi inconclusivo, porque é muito difícil conseguir fazer, mesmo com esse dispositivo, o disparo permanecer reto e conseguir ser parado pelos chinelos. Todos os outros acabaram desviando pros lados. Como eu falei, é um teste de entretenimento. Agora a gente vai fazer um teste um pouco mais técnico no canal do Andrei. Vai ter uma explicação bem bacana sobre capotamento e tal. Então vai lá conferir que a gente vai gravar esse vídeo agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.